Tá participando do sorteio, Smuka? Você tá depositando pra caralho, mas você tá participando do sorteio. Ah, eu coloquei uma vez só e eu participo. Cadê de ganhar sorteio? Aqui, ó. Você vem no canal do saldo.com, sorteio de 10 facas, vai bater uma print do seu depósito, vai clicar em participar, preencher e já era. Agora o sistema é novo, Smuka. Agora o sorteio é na roletinha, velho. A Smuka parece ser preguiçoso, cara. São 10 facas feias, Smuka. Tá, eu vou depositar mais 100 dólares aqui com o cupom CALV, hein? Aí, depositei, hein, Smuka. Foi 9 dólares que você pegou a Fire Serpent, né? Quantos dólares que ela valia? 600, né? 600 dólares, cravado. Uma Karambit tá aqui, é tudo isso aqui. Tá, 9,80. Fui. Ih, ela não tá disponível. Vou tentar, então, a Karambit Doppler. Aí, Lins, se der bom, isso aqui é do Lins, viu? Se der bom, isso daqui é do Lins. Puta, Lins, perdoa. Aí, e quando vai devagarzinho no final, que você acha que vai, mas não vai também, velho? Com certeza. Foi pra Hal esse menino aqui, ele falou, Smuka. Caralho! Foi pra Hal o quê? Mano, olha esse menino, ele tentou pra Hal. Quase que tu ganha, velho. É na sua conta isso? Essa daqui foi na minha conta? Nem fuderam. Sim, os meninos entraram na minha conta pra ver o Provérbile Inferno de tudo. Caralho, foi na minha conta, Smuka. Desencarei da Hal, eu vou na Wild Lotus. Essa cara é bonita, né? Eu não tenho ela, velho. Seria good ela, viu? Mano, 0.1 é muito difícil, né? É impossível, cara. É impossível. Impossível. Impossível não é. Cara, eu... Mas, Smuka, se eu tentar 500 vezes, você tentar 500 vezes, vai dar mil vezes, que na teoria uma vai ganhar. Então, fé. Uma vai ganhar? Vai dar, vai dar, pô. Alguém ganha, pô. Olha, em batalha de faca? Você anima? X1, 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 uma só. Você anima uma? Eu vou. Se você for, eu vou. Uma só, uma só. Mas eu não vou devolver, não, porque eu sei que eu vou ganhar. Vou louco. Então, tá. Eu tenho que depositar 270 dólares. Faca com Smuia a ganhar é do chat. Mas quem que é Smuia, velho? Fora. Vou criar, então. Criei. Meu amigo. Só entrar, Smuia. Só entrar, Smuia. Ih, o Smuka entrou. Meu amigo. Calma aí, dá spoiler. Não, dá spoiler. Não, por favor. Dá spoiler, não. Deixa eu ver na live aqui. Dá spoiler, não. Caralho, filha da puta. Ganhou de mim. Que isso? Mano, 150 contra 157, velho. Ô Smuka, se eu depositar mais, você vai outra? Ah, não sei, velho. Vende as duas e vamos outra. Vamos, pô. Tu não é pica. Vamos, vamos, vamos. Então vamos, então, pô. Então vamos, Fortuno. É pica. Eu vou depositar. Eu vou depositar. Ai, sucesso. Foi, Smuka. Bora? Bora, cadê? Nossa, é filho da barriga. Você vendeu as duas, Smuka? Cria você agora. Olha aqui que vai rolar. Não, não. Cria você. Cria você. Cria você. Eu fui. Ai, meu Deus do céu. Não dá spoiler, cara. Salvo. 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 Sem spoiler, sem spoiler. Eu acho que meu negador é nem... Caralho, tiro no outro, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como comemorar, cara. O Smuka me deu duas vezes de mim, velho. Salvo, pô de novo aí. Vamos, mas vamos. Não tem como. Não tem como. Eu não aguento essa porra dessa batalha louca. Eu vou um aprimoramento doideira. Tá no inventário já, velho. Velho, eu vou tentar essa Wild Lost pra ele pegar com 23%. Você confia? Eu confio, só. 23%, mas eu prefiro que você gaste a tarança, tá ligado? Não, mas e se for a sorte? Não é. Aí vai gastar a sorte? Então vai, então. Eu fico. Contigo. Sem spoiler, sem spoiler. Puta que pariu! Caralho! Vem na Wild Lost. 1.500 dólares, caralho. Nossa. Aí, o MTK ia fazer eu me fuder. Vocês estão vendo, né? Graças a Deus, eu não confio no MTK, velho. Já peguei ela aí. Já peguei. Já peguei, tá maluco. Tá conseguindo aceitar a proposta, Saulo? Tá esperando aqui. Meu xin caiu aqui, eu acho, velho. Aí, xin caiu. Aí, xin caiu. Você apareceu o propósito, eu fui aceitar, não deu certo, velho. O inventário meu tá off, tá? A xin tá off? Pô, não dá pra aceitar, vai ter que ficar no site. Caralho, aí é sacanagem, porque quando que vai aparecer outra AK dessa pra eu pegar, tá ligado? Aí, chegou! Chegou! Load. Tá. Já sei, tá ligado. 15 mil... Ih, tá dando erro, velho. 15 mil reais, é isso? A Valve tá trolando, velho. Na hora que eu ganho, a Valve resolve cair, mano. Ah, velho. Olha a Valve, mano! Aí, voltou, 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 voltou. Voltou isso, meu cara. Voltou? Peguei, peguei, peguei. Gordi, a Valve. Ai, o cara cancelou a troca. Foi, 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 foi. Aqui foi, aqui foi. Glória! Adeus! Vale 9 mil reais, AK. Preço de Steam, ok? Nossa, olha esse pente. Ô, louco. Tá bom, pelo menos a parte de cima tá linda, tá ligado? O desgaste foi todo do pente. A parte de cima tá clean. Mano, mas ficou bonito esse pente assim. Tá, jogo ficou guarde, pente assim? Ficou, pô. Deu um charme a mais, pô. É, eu gostei. Tipo, a parte de cima tá bem clean mesmo, ó. Não tem desgaste quase nenhum. A parte bonita é a flor ali, pô, que tem que tá certinho. Ela é uma skin que não dá pra colocar adesivo, né, velho? Sabe qual flor que é essa, ele é o TK? É natural, velho. É a Lopes. Ah, aquele reason hollow fica muito massa, né? E essa AK aqui só tende a valorizar, porque ela é de operação, não dropa mais. Então, guys, cuponzinho calvo no csgol.net, ganhando uma AK. Porra, a gente perdeu duas batalhas de faca pro Smuka, mas acontece, né? No final, eu saio no Profit e o Smuka também saio no Profit e todo mundo saio feliz. Você vê, não tem como perder usando cuponzinho calvo. Mentira. Vai com calma, não faça loucura igual o Saulinho. Fonzinho calvo, 40% de bônus. Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love, be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, be my only one, you're my only love. Message, hit me now if you get the message, get the message, who are you texting, it's not me then, who are you texting, who are you texting, hit me back, I hope you get the message.